Oi gente, voltei! Vou fazer uma receitinha deliciosa com sobras de arroz que é tudo de bom. Coloquei aqui uma xícara de arroz cozido, vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, vou acrescentar também 50 gramas de presunto, mas vocês podem usar o recheio da preferência de vocês, tá? Misturei bem, agora vou acrescentar uma colher de sopa de azeite, vou usar também 4 colheres de sopa de polvilho doce, mas vocês podem usar o polvilho azedo também, tá? Ou se preferir, pode usar a goma de tapioca. Vou misturar bem, é uma receitinha super rápida e deliciosa, pode fazer que vocês vão amar. Reservei, agora vou pegar aqui um ovo, vou acrescentar uma pitadinha de sal e vou bater bem aqui o ovo. Prontinho, vou acrescentar aqui o ovo e vou acrescentar também 50 ml de água, vou misturar bem. Prontinho, por último vou acrescentar uma colherzinha de chá de fermento em pó, vou misturar bem. Vou colocar aqui nessa frigideira, untei ela com um pouco de manteiga, vou levar ao fogo bem baixinho naquela chama quase apagando. Quando tiver no ponto de virar, eu mostro pra vocês. Olha só gente, quando tá sequinho assim por cima, tá na hora de virar. Vou virar dentro dessa outra frigideira untada, vou abafar novamente e deixar o fogo bem baixinho. Ficou prontinho, vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem a delícia que fica. Olha isso gente, humm, gente fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau. Tchau.